Fala pessoal, tudo bem? Tudo firme com vocês? Comigo tá tudo ótimo, muito obrigado. A gente vai dar sequência àquela série, a tradicional série, lei de arbitragem, artigo por artigo, e dessa vez a gente vai tratar do artigo sétimo da lei 9.307. Então, vem comigo. Esse artigo sétimo tem como principal preocupação a recusa de uma das partes na assinatura do termo de arbitragem ou do compromisso arbitral quando houver uma cláusula compromissória. Lembrando que sempre que há uma cláusula compromissória, quando houve a assinatura dessa cláusula compromissória, ainda não havia litígio. O litígio foi algo que veio a surgir posteriormente à sua existência. E até por isso que toda essa tratativa se refere à cláusula compromissória. Essa não é uma tratativa existente no compromisso arbitral, porque lá o litígio já existe e as partes querem a arbitragem. Aqui, quando as partes firmaram o contrato, elas estavam amorosas, por assim dizer. E depois surge algum conflito, as partes não conseguem mais resolver entre si e necessitam de um terceiro para poder decidir por elas. Só que elas estabeleceram ainda, no momento de paz, de harmonia, que elas queriam que isso fosse pela arbitragem. Então elas fizeram isso através de uma cláusula compromissória, incerta, inserida, dentro de um outro contrato. Olha só, se essa cláusula não for bem feita, bem escrita, ela pode provocar várias dúvidas e, por causa dessas dúvidas, pode acabar recaindo na necessidade estabelecida nesse artigo sétimo. E uma das necessidades é a consequência pela recusa de uma das partes para a instituição da arbitragem. Então, se uma das partes se recusa à instituição da arbitragem, a outra parte poderá, no judiciário, requerer a citação daquela que provavelmente é a que deu causa para que elas compareçam em uma audiência, compareçam em juízo para firmar o compromisso arbitral. Olha para você ver, tem uma cláusula compromissória, tem um contrato, esse contrato não é bem resolvido e eles precisam ir para a arbitragem. Só que a arbitragem, a cláusula compromissória não é bem feita e, para chegar na arbitragem, eles precisam passar pelo meio do caminho no poder judiciário. Então é uma volta imensa. Tudo que se pretenderia economizar com a arbitragem, acaba se perdendo em decorrência de uma cláusula compromissória que não foi muito bem feita e pela necessidade de se buscar ao judiciário. Então, quando uma das partes é recusar a assinatura do termo, pode ser necessário a realização de uma audiência para a assinatura. O juiz vai designar uma audiência para esse fim específico, para que as duas partes compareçam e tentem assinar o termo. É obrigação, inclusive, do juiz, isso está lá no parágrafo 2º do artigo 7º, É obrigação do juiz tentar uma conciliação. Olha que legal. O juiz fará um papel, o magistrado fará o papel de conciliador, tentando fazer com que as partes firmem um acordo. E se não der certo, se ele não conseguir o objetivo que pretende, aí sim o juiz tentará conduzir as partes para que elas celebrem em comum acordo o compromisso arbitral. Só lembrando que o autor, quando fizer o protocolo da petição, nessa petição, deverá obrigatoriamente conter com precisão o objeto da arbitragem e também o documento, anexar o documento onde consta a cláusula compromissória. Isso é obrigatório para que o juiz tenha sequência. Então vamos lá. Protocolar da petição, descrevendo precisamente qual o objeto da arbitragem e juntando, anexando o documento com a cláusula compromissória, o juiz vai receber e determinar a citação da outra parte para comparecer em audiência. Se a outra parte comparece em audiência, o juiz, no primeiro momento, tentará realizar uma conciliação. Não sendo possível a conciliação, o juiz tentará fazer com que as partes de comum acordo firmem o compromisso arbitral. Obviamente, as partes podem não concordar com os termos do compromisso arbitral. Isso está lá no parágrafo terceiro, que basicamente trata, não concordando as partes sobre os termos do compromisso arbitral, decidirá o juiz, após ouvir o réu sobre seu conteúdo, na própria audiência ou no prazo de dez dias, respeitadas as disposições da cláusula compromissória e atendendo ao disposto nos artigos 10 e 21, parágrafos segundo dessa lei. Significa, na verdade, que o juiz vai decidir sobre os termos do compromisso arbitral. O que ele vai tentar é o seguinte. Pessoal, tentem chegar no acordo. Não chegaram no acordo? Tá bom, então vai ser dessa forma. Vai ser dessa forma, desde que é respeitado os termos da cláusula compromissória. Isso dará ao juiz muita liberdade. Inclusive, porque lá no parágrafo quarto tem uma outra, tem um outro ponto que também é extremamente importante, que lá determina o seguinte. Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros, caberá ao juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único para a solução de litígio. Ora, se a cláusula compromissória não for bem feita, já deu para poder perceber a quantidade de faras, a possibilidade de problemas que vão daí decorrer? Inclusive podendo o magistrado determinar a condução de um árbitro único para a solução daquela controvérsia? Olha, apesar dos magistrados, de forma geral, conhecerem muito bem a Lei 9.307, exatamente pelo exercício da sua função, pelo exercício do seu munos, muitos não têm a vivência da arbitragem. E a condução de um procedimento arbitral tem muita peculiaridade em relação à condução de um processo judicial. Então pode ser que essa falha toda e atribuir essa responsabilidade ao magistrado pode fazer com que ele determine regras que não sejam tão adequadas para a arbitragem. E aí, a gente ainda tem um outro ponto muito importante, e isso é uma questão óbvia, que é o que está lá estabelecido no parágrafo quinto, que se o autor não comparecer a essa audiência, quer dizer, conseguiu citar outra parte, a outra parte convocou, a outra parte compareceu, e o autor não comparecer, o processo vai ser extinto. E aí, nada de instauração da arbitragem. Por outro lado, se o réu não comparecer à audiência, o juiz vai ouvir o autor e vai determinar a respeito, vai dar toda a determinação a respeito do conteúdo do compromisso. Nomeando, nesse caso, se não houver estabelecer em diverso, o árbitro único. Então haverá um árbitro para o julgamento daquela demanda. Pessoal, só lembrando que em todo momento, mesmo que haja participação do Poder Judiciário, o magistrado não vai julgar o mérito. O mérito vai ser julgado pelo árbitro. Bem, só para poder finalizar esse artigo 7º com o parágrafo 7º, a sentença que julgar procedente o pedido valerá como compromisso arbitral, sendo que nessa sentença, o juiz estabelecerá como que vai funcionar o procedimento arbitral. Lembra daquele problema que eu acabei de falar para vocês? Então, muito cuidado, novamente, ao elaborar uma cláusula compromissória, para poder não correr o risco de ser necessário buscar o Poder Judiciário e de, no Poder Judiciário, se apresentar algumas regulamentações ou todas as regulamentações para o procedimento arbitral em si. Muito cuidado. Isso, tudo que eu estou falando, tudo que está estabelecido no artigo 7º, pessoal, ainda nem sequer chegou no mérito. Repito isso, é só uma fase preliminar. Então, muito cuidado, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, dê seu joinha para mim e não deixe de se inscrever para poder acompanhar essa sequência toda, o próximo artigo, o artigo 8º e todos os demais do canal e da série. Um abraço forte e até a próxima. Esse artigo, não sendo preciso na conciliação, o juiz... Ah, o, o... O, o... O, o... O, o, o... O, o... O, o... O, o... O, o... O, o... O, o...